Olá, meus amores! Bom dia, meu povoês! Vem aqui Charles de Oxum, família, pra mais um vídeo, gravar aqui mais um videozinho pra vocês. E hoje, gente, eu quero trazer aqui uma dica de... na verdade, não, vou mostrar pra vocês uma oferenda, um prato bem simplesinho, fácil de fazer, pra Ogum. A gente, né, nós estamos aí no mês de abril, né, a gente sabe aí o mês de Ogum. Meu Deus, meu cabelo, o que que acontece? Nós estamos aí no mês de Ogum, né, meu povo? Então, esse mês de abril, a gente sabe muito bem que é dedicado ao nosso pai Ogum, o pessoal faz aí a feijoada do Ogum, e eu vou fazer aqui depois, vou gravar, tá, esse vídeo, mostrando aí algumas coisas, a rotina, como que vai ser o dia que eu vou fazer, né, que será no sábado. Porém, gente, esse vídeo só vai pra subir aqui pro canal no domingo, porque no sábado eu não dou conta de eu gravar e ainda dá tempo de eu postar aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês, gente, uma oferenda, assim, bem simples, fácil de vocês fazer, prática, que se você não for fazer a feijoada, não dá pra você fazer a feijoada, mas você quer dar o feijão preto pra Ogum, existe uma outra forma, é uma outra oferenda feita. Deixa eu só pegar as coisas aqui, vamos aqui pro cantinho, que dá pra você fazer. Aí tá, ó, o Todd, o Todd tá ali, gente, ó, tá lá na escada, olha lá onde é que o Todd tá, ó, espiando a rua, danadinho. Todd assim, não fica quieto. Vem aqui, amor, vem. Oi, amorzinho. Oi, criança, vem aqui. Oi, lindo. Oi. Vem cá. Todd assim, gente, o Todd não para quieto. Ele vem, fica comigo, depois ele sai, ele vai brincar. Então, ele fica assim, nessa correria. Tá, meus amores? Então, você que tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, você que tá chegando aqui por acaso nesse canal, eu peço pra que você se inscreva, ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos, que toda semana é postado vídeo novo aqui no canal, tá, meus amores? Tem vídeo novo aqui toda semana, duas, três vezes, pode acontecer de ter vídeo até três vezes por semana, tá? Ultimamente eu tô colocando duas vezes, mas, né, posso tá aumentando. Tá, meus amores? Então, se inscreva, tá? Ativa o sininho pra você receber as notificações, dá o seu joinha, curta bastante aí, compartilha com os irmãos de Axé, tá? Pra que o canal possa crescer, receber novos inscritos e que o YouTube possa estar recomendando os vídeos aqui do canal, tá, meus amores? Então, vou mostrar aqui pra vocês, gente. É muito simples, meus amores. Nós vamos precisar de quê? Vamos precisar do ingrediente principal, tá? E depois eu vou mostrar uma outra variação dessa oferenda, que você pode tá, né, colocando um outro item, né, que vai, né, também agregar, tá? Nós vamos precisar, gente, do feijão preto, tá? Feijão preto. Vamos precisar do algodá, né, pra gente colocar a oferenda dentro, tá? Eu só vou falar os ingredientes aqui, gente, eu não vou usar o feijão, não vou fazer no fogo, né, conforme a receita que eu vou passar aqui pra vocês, porque esse feijão, vocês sabem, né, eu vou utilizar ele pra fazer a feijoada. Então, eu não vou fazer uma outra oferenda pra algum agora, né, sendo que essa semana eu já vou fazer a feijoada, vou utilizar o feijão. Então, esse feijão já é parte dos ingredientes que eu vou utilizar pra feijoada. Eu só vim aqui pra dar essa dica aí pra vocês, mostrar que vocês podem tá fazendo esse prato, essa oferenda pra algum, que é muito simples, tá? Aí vocês vão precisar de sete velas, ou sete velas palito dessa branca, ou sete velas azul, tá? Eu utilizo, né, essa cor azul para algum, mas tem casas, tem pessoas que também utilizam a vela vermelha pra algum, tá, gente? Então, vai, né, do costume que você tem, de como que é, né, como que você sempre utilizou. Não precisa você mudar, porque eu tô falando que eu uso azul e você usa vermelho, então você vai deixar de usar vermelho e usar azul, não tem nada a ver, tá? Você usa a vela na cor que você está acostumado a utilizar, tá bom, pessoal? E aí, meu povo, como que nós vamos fazer esse prato? Você vai pegar, gente, esse feijão preto aqui, e você vai torrar ele. Você vai pegar uma frigideira, uma panela, tá? Você vai colocar no fogo, vai esquentar essa panela, essa frigideira, e aí você vai colocar a quantidade. Você pode colocar meio quilo, um quilo, depende do tamanho do alguidar que você for utilizar. Pra esse alguidar aqui, eu utilizando meio quilo desse feijão, já vai dar pra eu colocar aqui uma oferenda, assim, bem bacana dentro desse alguidar. Então, você vai pegar esse feijão, vai colocar ele na frigideira, tá? Na frigideira quente, na panela quente, tá? E você vai jogar uma pitada de sal por cima desse feijão, tá? Uma pitada de sal por cima do feijão seco, sem gordura, sem água, sem nada. E você vai torrar esse feijão. Você vai pegar uma colher de pau, colocar o feijão na panela no fogo, e você vai ficar mexendo, torrando. Gente, é torrar, não é pra deixar queimar, tostar, virar carvão, não, tá? Você vai torrar ele, você vai deixar ele ficar bem crocante, sabe? Quando você pega ele, você morde no dente e você sente que ele tá crocante. Então, você vai saber que ele tá bom quando estiver nesse ponto, tá? Você vai torrando, torrando, torrando. De vez em quando, você pega um grãozinho de feijão e aperta no dente pra você ver se ele tá bem crocante, tá? Então, você vai torrar, vai fazer isso. E depois dele torrado, né, você pode simplesmente colocar ele no algodá e você vai enfeitar com sete moedas, tá? Você pode colocar sete moedas por cima desse feijão preto. Vai colocar sete velas ao redor dessa oferenda e vai oferecer para o gom, tá? Essa é uma variação simples, muito simples, desta oferenda, tá? Uma outra variação. Você pode misturar o feijão preto com milho de galinha, com feijão fradinho, tá? Você vai colocar feijão preto, vai torrar o feijão preto, coloca no algodá. Torra depois o feijão fradinho, coloca dentro do algodá junto com o feijão preto. Depois você vai lá e torra o milho de galinha e coloca junto com os outros dois feijões. Então, pega uma colher de pau, mistura todos esses três grãos, tá? Dentro do algodá e está aí, né, mais outra variação desta oferenda. Aí você vai colocar sete moedas em cima, sete moedas de valor corrente. Você pode colocar os seus pedidos, entendeu? Vai escrever no papel, escrever uma cartinha para colocar os pedidos dentro de ambas as duas oferendas, entendeu? E outra variação, essa é a terceira variação. Então, desse prato simples, olha para vocês verem, tá? Para vocês fazerem três tipos de oferenda, tá? Todas com o propósito de quê, gente? De ofertar algum, de pedir prosperidade, de pedir caminhos abertos, de pedir emprego, pedir que traga fartura, prosperidade, dinheiro, muito axé para a sua vida, tá? Você vai colocar os seus pedidos e você vai pedir coisas boas para a sua vida e para a vida de quem seja, para que você esteja fazendo, tá? Mas esse é o intuito. Outra variação. Aí nessa outra variação, você tanto pode fazer ela só com feijão preto, também você pode fazer ela com os três grãos, tá? Que você vai fazer o quê? Você vai pegar um cará, né? Um cará, a inhame ou cará, tá? Você vai cozinhar, vai tirar a casca dele, né? Vai cozinhar e depois você vai cortar ele ou em rodelas, que você vai enfeitar por cima desses grãos torrados, ou você vai cortar o inhame ou o cará em cubinhos e você vai misturar também com os grãos. Aí quando você, com o inhame ou cará, ele cozido, ele fica molinho, se você misturar com a colher, você vai estragar, né? Então você vai cortar os cubinhos, né? Bonitinho. Vai jogar por cima e você pode misturar com a mão levemente, né? Para que esses cubinhos de inhame ou de cará fiquem misturados com os grãos. Aí você vai oferecer para algum, certo? Você vai colocar em volta. Pode colocar ou sete velas azul ou sete velas vermelha, conforme você usa, qual cor você usa. Ai, que vela cheirosa. Nossa, que cheiro bom. E ou se você não tiver, você pode colocar a vela branca, a vela palito branca, sete velas palito branca. A azul é mais cheirosa. A branca não é cheirosa, não. Ou então, se você não quiser colocar a vela palito e você tiver vela de sete dias, você pode colocar uma vela de sete dias branca ou uma vela de sete dias azul ou vermelha, né? Conforme for a cor que você utiliza. Tá bom, pessoal? Aí, conforme for a sua doutrina, o seu terreiro, a forma de você ofertar algum, aí você pode colocar a cerveja. Se você coloca a cerveja, você pode colocar o charuto, entendeu? Você vai colocar conforme, né, você tem já o costume de você ofertar a nosso pai algum, tá, pessoal? Então, você vai colocar dessa forma, tá? De uma forma, pra vocês verem que é muito simples mesmo, tá, gente? É bem simples essa oferenda. E tem essas três variações, que aí vocês podem ver qual, né, a melhor vai caber pra vocês, que vai dar pra vocês tá fazendo, tá bom? Terminou as velas? Terminou tudo? Você pode, né, você pode pegar, ah, tá, gente, você também, antes de você ofertar, né, essa oferenda, você pode pegar, né, simbolicamente passar, né, a oferenda no seu corpo, pedindo algum, você tá, digamos que a oferenda esteja aqui dentro, aí você vai passar no seu corpo, simbolicamente, no seu ori, na sua... você vai passar no seu corpo todinho, pedindo, né, cantando, pedindo algum, que ele te traga caminhos abertos, que ele te traga saúde, que ele te traga prosperidade, que ele te traga fartura, alegria, tudo de bom que você precisa, tá? Fez tudo isso, acendeu as velas, terminou as velas de queimar, aí você pode fazer o quê? Você pode jogar esses grãos no teto da sua casa, você pode jogar esses grãos na frente da sua casa, na rua da sua casa, ou se você não quer fazer isso, não tem como fazer isso, você pode pegar esses grãos também e entregar, deixar em um pé de árvore, tá? Num jardim, no pé de árvore, numa estrada, entendeu? Numa linha de ferro, então você pode estar fazendo esse tipo de entrega, tá bom, pessoal? Quantos dias você pode deixar? Terminou a vela, no outro dia você já pode despachar, pode entregar, fazer a entrega, entendeu? Normal. Ou se não, você pode deixar três dias, tá? Vai do seu costume, tá bom, meus amores? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma oferenda bem simples, tá? Que eu, algumas pessoas até pediram, né? Que deixasse uma oferenda simples pra quem não fosse fazer a feijoada pra algum, mas, é, quer fazer essa oferenda, então, tá aí essa oferenda, faça, espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, compartilhe aí com os irmãzinhos de Axé, um beijo, muito Axé, que pai algum abençoe vocês sempre, muito, 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 meus amores, um beijo, no coração, e Axé! E aí, e aí, e aí,